No dia da prova do concurso de Baturité, o fiscal da sala 1 apostou com o fiscal da sala 2 que, entre os candidatos da sala 1, pelo menos dois fariam aniversário no mesmo dia do mês. O fiscal, que era professor de matemática, tinha certeza de que ganharia a aposta, pois naquela sala o número de candidatos era maior ou igual a. Meus amigos, essa questão envolve o princípio da casa dos pombos, porém, mesmo você não conhecendo esse princípio, mas você tendo uma boa organização, você consegue matar a questão. Então, quero que você pause o vídeo e tente responder antes de ver minha explicação. Agora vamos à resolução. Perceba que em cada mês a quantidade de dias pode divergir. Alguns meses tem 30 dias, outros tem 31, o mês de fevereiro tem 28 ou 29, dependendo se o ano for bissexto ou não. E uma dica para você resolver esse tipo de questão é, você pega um mês que tem a maior quantidade de dias possível. Então a gente vai considerar um mês com 31 dias. E agora a gente vai tentar distribuir com a quantidade de pessoas nesses 31 dias, pensando na pior hipótese possível. Como assim, professor? A gente vai supor, inicialmente, que 20 pessoas fazem aniversário em um dia diferente de cada mês. Porém, se você fizer isso, você percebe que ainda vai estar sobrando dias e não aconteceu de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia do mês. Professor, e se for 30, se você completar as 30 pessoas, você percebe que mesmo assim eu não consigo garantir que duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia do mês. Se completar 31 pessoas, também. Mas entenda, galera, que após ter completado as 31 pessoas, eu colocar uma pessoa a mais em qualquer dia desse mês, Aí sim vai acontecer o que a questão pediu, duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Então perceba que ele tinha certeza de que ganharia aposta, porque na sala tinha 32 pessoas. Portanto, a gente marca o item D de desoxirribose. Se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar, beleza? Tchau, tchau, tchau.